Após várias reclamações por parte da população, muitos moradores reclamando nas redes sociais por causa do modo, do jeito em que os coletores de lixo recolhem os lixos aqui no município de Juara, deixando no chão e os cachorros aproveitando o momento para estar espalhando, rasgando as sacolas e deixando lixos espalhados pelas ruas, nós procuramos o secretário de cidades, Salvador Pizzolio, para falar a respeito dessa situação. Ele também aproveitou para falar sobre terrenos baldios que estão aí criando bichos peçonhentos e também dando moradia para que vários insetos e doenças possam estar trazendo para a população de Juara. Adriano, esse é um problema antigo já da cidade de Juara, o trabalho que é feito pelo nosso pessoal é eles colocam o lixo primeiro na frente, numa esquina, fazem aquele amontoado e depois o caminhão passa pegando. Por que é feito isso aí? O caminhão trabalha com a embreagem baixa sempre, para não precisar parar em cada lixeira de cada casa, você tem um tempo maior de coleta, demora e até o desgaste do próprio equipamento. Foi-se feito isso para que se adiantar o serviço de recolhimento. É claro que tem esse problema realmente na cidade, tem alguns lugares que às vezes atrasam um pouco a coleta, problema de chuva às vezes, um pouco que equipamento quebra o caminhão, manutenção, e aí demora-se para recolher o cachorro vai lá, cachorro solto, que é de alguém, que alguém tem esse cachorro, que criou esse cachorro, que não cuida do cachorro, e o cachorro vive solto pela rua, então a responsabilidade é do dono do cachorro, mas infelizmente esse cachorro está solto, perambulando pela rua, o que ele vai fazer? Ele vai procurar comida e ele vai lá, bagunça o lixo, rasga e acaba jogando lixo para tudo quanto é lado. A orientação que a gente passa para os coletores, depois que passam fazendo a coleta, é que se há algum problema dessa forma, que junte todo o lixo e jogue no caminhão. É o que é feito, às vezes dá algum problema realmente e acontece de ficar um lixo ali sobrando, alguma coisa no chão, e aí sim dá problema para o morador da casa. E aciona a gente, a gente vai lá e recolhe esse lixo que ficou lá sobrando. Mas tem alguns pontos na cidade recorrentes, que aí o cachorro já está acostumado a ir lá mesmo. E a gente tem mapeado esses lugares e são pontos pontuais na cidade, são aqueles lugares certos, já que a gente já sabe, que o cachorro vai lá, já cata, e a gente orienta para não deixar muito tempo esse lixo ali para esse cachorro ir lá. Então a gente tem esse problema sim. O que a gente já tem de sugestão e já tem de programação e um projeto para frente, que nós estamos trabalhando, prefeitamente trabalhando, já tem uma empresa fazendo estudo, nosso lixo aqui da coleta. Nós já avançamos muito nessa questão. Hoje o Juara já leva seu lixo para o aterro sanitário. Nós já estamos trabalhando a questão daqui uns dias para falar sobre a coleta seletiva, que vai ter que separar na sua casa já o lixo que não é o molhado do seco, que a gente fala assim. E também a questão do lixão que já está exterminado lá para levar lixo molhado. E aí é um processo. E aí, diante disso tudo, a intenção da administração é que esse serviço seja feito com contêiner, nas esquinas, como já tem em outras cidades já. Só que isso aí não acontece da noite para o dia. É custo, é um valor alto cada contêiner, então é um investimento alto. E o prefeito está fazendo esses estudos agora já. Então nós estamos avançando. Mas a gente sim tem a ciência de que acontece o problema. Eu mesmo já fui em vários lugares que tem lixo jogado, rasgado. E até peço às pessoas de bem da cidade que fazem o seu serviço bem feito, a dona de casa lá, a condiciona bem amarradinho lá. E tem gente que não faz bem amarrado também, larga de qualquer forma lá e já joga. Mas a maioria das pessoas fazem bem feito. E isso realmente acontece. Então, cada ponto nós estamos tomando cuidado para tentar exterminar esse problema, que ele é, vou voltar a dizer, ele é pontual. Tem bairros que nós não temos problema nenhum com isso. Tem localidade da cidade que não tem reclamação, não tem problema nenhum com cachorro rasgando. Por quê? Porque a maioria dos cachorros o morador está cuidando, está dentro de casa. E aí o restante, quando não cuida, está na rua fazendo bagunça. E aí é onde o bicho pega. Então, a gente já está de olho nisso aí. Mas eu volto a frisar. É claro que a responsabilidade é da Prefeitura, a responsabilidade é nossa. É claro que ninguém quer que isso aconteça. Vou voltar a chamar atenção e conversar com o pessoal. Pedir novamente aos colaboradores nossos da coleta que tenham cuidado. E o tempo também, esse prazo de demora da coleta. E o que eu posso dizer aos moradores é que a Prefeitura está trabalhando cada dia gradativamente para melhorar essa questão. Da mesma forma, Adriano, que a gente tem os sujões aí da cidade, os porcalhões aí que emporcalham a cidade jogando lixo em tudo, em qualquer lugar da cidade aí. Nós estamos enxugando gelo, que nem eu falo. A gente limpa um lugar, quando no outro dia já tem lixo jogado no mesmo lugar. E aí acaba, e a Prefeitura está fazendo a manutenção. Infelizmente, isso está acontecendo. E as pessoas não colaboram. O cidadão de bem está pagando pelo cidadão do mal, que não quer ajudar a cidade. E a gente fica aí, dia a dia, fazendo manutenção e limpeza da cidade. Então, é um processo que a cidade passa. Se a gente quer uma cidade boa, limpa, parte da gente, cada um fazer a sua parte. Eu costumo falar o seguinte, se cada cidadão de bem, que eu falo, cuidar da frente da sua casa e do seu terreno, a cidade nossa é outra cidade. Então, se você tem um mato na frente, se você tem uma sujeira na frente da sua casa, se você tem uma terra na frente da sua casa, cada um limpa, faz a sua parte. Faz a sua coleta, carpina o seu mato. Se não dá para carpinar, vai lá, planta uma grama, dá uma ajeitadinha nela, para não deixar aquela terra. O que tem gente fazendo aí? Joga tudo na frente da casa e larga lá. A mercê de quê? A mercê de que alguém vai passar e pegar. E não é assim. A prefeitura não tem capacidade e gente suficiente para ficar fazendo coleta todo dia, tirando lixo de frente de casa. Nós vamos fazer um mutirão daqui uns dias. Não está falando onde a gente vai estar passando. Isso é feito todo ano, com relação à questão da DEN e outras questões. Mas não depende só da prefeitura. Depende de cada um. Outra reclamação, terreno baldio. Muitos têm terreno para especulação imobiliária. Compre o terreno e deixa lá. Tudo bem. Está fazendo investimento, é lógico. Só que esse terreno fica lá sujo, com mato, animal peçonhento, a dengue. E aí o outro acha no direito de jogar lixo lá, porque está abandonado. Aí não limpa, não cuida. Faço meia culpa também. A prefeitura tem um monte de terreno pela cidade aí. Nós não estamos vencendo limpar os terrenos que a gente tem. Mas o cidadão que tem o dele, limpa o seu terreno, cuida dele, planta uma mandioca, planta uma grama, vai lá, carpina, mantém limpinho. Nós não vamos dar conta sozinhos, Adriano. Nós não vamos dar conta. Então a pessoa fala, multa? Ah, faz isso, faz aquilo. Beleza, vamos fazer. Só que aí. Então se cada um fizer a sua parte, ajuda. Até vê aqui um exemplo. Está aqui, um prédio grande dentro da cidade. Está limpo, está cuidado, carpinado, ajeitado, poda, quando faz a sua parte. Todo setor tem que fazer isso aí. O empresário tem a sua empresa, cuida da frente da sua empresa. Prefeitura sozinha não faz as coisas acontecerem. Depende da população. E a Prefeitura de Juarucardos, Ney, a Prefeitura toda, vem fazendo o trabalho que é feito, Adriano, em conjunto com a população. É um serviço de parceria. E esse serviço de parceria de limpeza da cidade passa pelo povo. A gente pede esse apoio. E esse serviço de parceria de limpeza da cidade.